E aí galera, pessoal, pra vocês aí mais um react Esse react é de um vídeo aí do Alanzoca, né? Como sempre a gente traz aí os melhores clipes Que o Alanzoca sempre traz no canal Que eu gosto bastante de ver E esse aqui é um novo melhores clipes que saiu aí no canal dele, beleza? Então vamos lá, vamos reagir, né? O título do vídeo é Não sei matemática, melhores clipes Então vamos lá, vamos reagir Eeeh, play Bora ver Ah, gente, enfim, eu não posso negar meu passado, mano Eu já fui youtuber, cara Fazer o que, mano? Mas pelo lado bom, eu fui youtuber antes dos youtubers fazerem olha no que deu Quando eu era youtuber, ninguém fazia kickbait, era uma época diferente 50 mil likes, família, é, mano Na minha época eu não tinha 50 mil likes pra eu, sei lá, fazer alguma coisa, tá ligado? Ah, você ainda é youtuber, pô Só que... Só que você é um youtuber diferente, né? Você cria o conteúdo pela stream Pra cuscudo... Grava lá aquele negócio, né? Aquela neta, né? Aquela neta, né? A manhã tá com tudo de amarelo, é sério, velho? Só que você passa que só mais um comigo Não é aquele youtuber Tem mais um ali Igual esse aí que ele fala Vocês olhando o que deu Família, chegamos, 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 50k Só muito dinheiro Vai que 100k Só meu, maluco Tá, maluco Tá Só na packzinha Só na clickzinha Só na clickzinha Relaxa Relaxa, eu tava fingindo que eu não sabia que era você, velho Fica tremendo Tá certo, tá certo É pra confundir os inimigos, caralho É pra confundir os inimigos, é pra mexer com a cabeça, né? Meu deus, mano, por que que eu tava atindo meu amigo, mano? Me desculpa, velho Pro player Mas é bem melhor que eu Tá zoadaça Apex, porra Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Vou jogar lá na água, mano Vou jogar lá na água Tá aqui o amigo dele Pega aí teu merda Pega aí teu merda Eu acho que nem é, será que é? Como o cara pulou tão alto, mano? Acho que nem é, ele jogou pra trás Vou jogar o amigo lá pra ele curar, mano Toma aí, mudão Como é que joga ele? Toma aí Ué Para de construir, caramba Não foi eu não, pô Eu também quero brincar, mano Calma aí Joga aí, joga aí, joga aí Joga pra mim aqui, mano Tô me curando Tá vindo cara, tá vindo cara, tá vindo cara Tomou 30, tá sem shield Fazendo os cara de gato sapato Eu já fiz isso e já fizeram isso comigo, né, mano? É foda Calma que esse daqui eu vou jogar lá no mar, mano Tá correndo pra água, ele vai pescar Aqui você também, seu merda Será que você vai ficar aqui? Vai pro esgoto Aí é squad diferente, viu, mano? Tá ali na água, cara Caraca, só atacando os cara lá Caralho, eu ia pescar ele, mano Aqui, esse aqui, esse aqui dá pra jogar futebol com esse aqui, mano Tão fazendo a festa Abre aí, abre aí, abre aí Fica livre aí Fica livre aí Pega, pega, pega Manda pra nós aí, mutão Cadê? Segura aí, Alan Manda aí, manda aí, manda aí E cara aí Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí, pega aí O meu ele tá botando pra construir depois, cara Eu sei porque Toma aí, toma aí, toma aí Valeu, 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 valeu Pega aí O maluco ficou igual o peteca voando, velho Que ridículo A peteca, velho Não quero, né, não Quem é toque é o Fortnite Eles que botaram isso, mano Alan, ruim de matemática? Alan tá ruim de matemática? Eu acredito, hoje uma vez que eu precisei usar matemática na minha vida Eu tinha uns oito anos, mano, provavelmente, tá? Em 1988 Quem que usa matemática, né, mano? É louco, velho Tem calculadora hoje em dia, mano Pra que que eu vou saber matemática? Na moral, eu pergunto pra Siri, mano E aí Siri, quanto é oito vezes quatro? Oito vezes quatro é trinta e dois Pra que que eu vou saber matemática? E esse, né, verdade Caralho Pra que, velho? Eu pergunto pra Siri, mano Tem um barco, tem um barco, tem um barco, tem um barco Ali Passou, sei lá Eu vi um barco, eu juro pra vocês, não é meme Aí sumiu Sumiu, mas tinha um barco andando, mano Caraca, trollface Ali, 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 ó Vai pescar? Faz tempo que eu não vi um vídeo com trollface aparecendo O cara O cara não morreu O cara tá quebrado O cara tá quebrado Os caras, não, quebrou Quebrou completamente o jogo Passou o tiro, passou no meio da perna dos caras, mano Mano, como que o tiro me passa embaixo da perna, cara Nossa Tá, vamos ver o modo novo, vai Lendas eliminadas e surgem como sombras Sobreviva e escape com as últimas dez lendas Tá, vamos ver, vai Onde que eu vou cair, velho Nossa, tem uns bichão verde, mano É um modo de jogo Que detalhe também Louco, mano, louco Sobrevive e escape As últimas dez lendas lutam juntos no mesmo esquadrão Tá, então até dez a todo mundo solo Quando sobrar só Ai, que caralho Que isso, cara Tinha um bicho, não Que foi essa, mano? Nossa, eu não sabia disso, velho Tinha um bicho no bagulho, velho Mano, por que faz isso, cara? Nossa, quase... Ai, meu Deus Nossa, que susto da desgraça, mano Nossa, velho Caralho, não sabia Nossa, fiquei fonto, mano Juro pra vocês, velho Caralho, que susto da porra, velho Nossa, mano Nossa, foi horrível isso Nossa, eu juro pra vocês, mano Nossa senhora, mano Uhum 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 Ai, que susto Nossa, velho Eu mesmo atirei sem querer, mano Bati o dedo no mouse Contece, contece É, irmão É bom você correr mesmo, mano Nossa, foi escurão, né, velho É, meu jogo tá lagado Fala, pai Vou ordenar aqui a propaganda Caraca, que cara foi essa, mano? Se esforçou pra fazer essa cara Caraca, que cara foi essa, mano? Nossa, hoje eu acordei tão feliz Eu falei, caralho Deixa eu ver se eu volto errado Hoje vamos pegar diamante no Apex A live vai ser da hora Show No fim Não rolou, né? Tava sonhando mesmo Realmente Você viu os caras ali, predador Eu acho Meu amigo Mano, mano, mano Não dá pra jogar esse jogo mais, velho Não dá, velho Mano, velho, esse jogo Ah, mano, eu tô quebrado, né, meu amor Mano, você viu? Eu tiltei Agora eu tiltei É difícil eu tiltar Mas é se eu tiltei mesmo Agora eu tiltei Acabei, acabou, mano GG, não vai jogar mais Acabou, acabou, mano Ô, na moral, velho Você... Qual que é o sentido do cara dar um soco Você não consegue mirar direito, mano? Não faz sentido isso, mano Não me assusta, não me assusta Não me assusta Não me assusta Fica Ah, não, outro não Vai se foder, seus merda Juntei no meio de três, mano Vai te tomar no cu, mano Acertei um tiro, mano Relate, tô vivo ainda Vou matar esses filha da puta que me mataram, mano Calma, não contou, mano Ah, velho, porra Por que que eu me fudo nesse jogo, né, mano? Sempre tem cinco caras em vez Sei lá, você não é o único, né, que se fode, né? Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Se eu jogar isso aí também Vem seu merda Só tá os cracudos, só O cara cagou, né? O cara tava atirando em outro e eu caí na frente dele Nossa, é muita sorte, né? É muita sorte, né? Nossa, é incrível, mano Eu tô abismado com a sorte desses caras, mano Se perder agora é porque é ruim Eita, pô Tark, vou te mostrar aqui Eu não vou perder esse jogo nunca Vamos lá Ele vai morrer, velho Ele vai morrer Ele vai morrer É outra squad, velho Tem um cara ali em cima, mano Fala sério, velho Acabou, mano Esse é o pior jogo que eu já joguei na minha vida, velho Deixa isso pra mim Isso foi uma brincadeira É um dia bom pro Alan no Apex, mano Eu sou o pior jogador desse jogo no mundo Esse dia no caso que ele jogou, né? Concentra Concentra Eu caí Eu caí de rank Ixi Foi de vez Para de rir de mim Por favor Eu caí de rank, mano Eu tô desolado, mano Eu vou jogar sério agora E ele queria subir, né? Pra diamante, né? Eu vou jogar pra vocês, mano Eu vou jogar pra ganhar mesmo agora Eu vou jogar sério agora Esse é o novo Alan agora que vai entrar Boa Ah, é o Alan do LoLzinho Lá que tava jogando o camp Lá que o LoL estava na rana Agora Agora vai Pra vocês verem gameplay de alto nível agora, mano Eu não sei Eu não sei porque eu tô rindo O Alan quando tava jogando o camp Lá do LoL, ele tava com óculos Agora é uma Alan Ah, mano, eu não consigo ficar sério Mas é sério Agora vai Eu não vou nem ficar fazendo graça mais Não vou falar nada Eu vou jogar quieto igual o Pro Player, mano Vou jogar igual o Pro Player agora, mano Eu juro pra vocês, velho Eu vou jogar, mano Fufocado, velho Pro Player, é, realmente E um Japu Mano, é esse Alan, esse é o seu time Esse é o seu time Um Japu E me refraguei Do Brasil Ah, Mr. Fraguel Pega aí, pega aí quem que você quer, vai Vambora Ah, é Fraguel Eu me fraguei Eu não sei se eu tô sentindo Pathfinder de novo, não Tô com preguiça, mano Vou de Watson, mano Eu gosto dela Ah, é, viu? Porque eu sabia que o cara queria o Bangalore O Pathfinder Vambora Calma que eu tô ficando com calor Acho que é por isso que eu não tô jogando bem Eu só jogo bem com 23 graus, mano Mais que isso, eu não jogo bem, mano O esquadrão campeão é tudo bronze 4, meu amigo, mano Tô parecendo uma abelhinha Alan joga sério, caralho Fica abelhinho, caralho Seu meu time, velho Filha da mãe Ah, mano, a mina veio no soco, cara A mina veio no soco, velho Esse soco é quebrado, velho Já é o segundo que ele morre no soco Matei um, pelo menos, velho Caraca Não teve somzinho Não teve um No finalzinho, não teve nada Não é isso, vamos voltar aqui Então esse aqui foi o vídeo do Alan Zocca Dos melhores clipes, basicamente a maioria dos clipes Aqui basicamente Foi Full Apex, né? Um pouco de Fortnite ali e tal Mas foi legal, cara, foi bacana ver ele jogando Eu acho que esse aí foi quando o Apex atualizou Que teve a nova temporada Eu não joguei, né, mano Apex é muito pra mim não É um jogo que eu curto muito não E Apex ganhou um prêmio, né, se eu não me engano Lá do The Game Awards, eu não lembro agora Acho que ganhou um prêmio, se não me engano Mas, cara, bacana, velho Legal, aí o Alan não tava no bom dia, né, velho Eu também, se eu fosse jogar O Apex, eu também acho que ia estar no mesmo nível Que ele aí ia participar até pior, né, velho Pô, ele morreu duas vezes no soco, mano O soco desse jogo é quebrado, velho Não lembro quando eu joguei se era assim Eu acho que era ainda Não sei se tá pior agora Nossa, mas, pô, ele morreu duas vezes no soco, velho What the fuck, velho Mas foi legal aí o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido aí a minha reação Se vocês curtiram, deixa o seu like aí, beleza? Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito E ativa o sininho pra receber notificações Dos próximos reacts, beleza? Isso aí é isso aí, galera, valeu, falou E até o próximo react, é nóis, valeu Fui Música